Ô Rodrigo, eu queria te pedir um favor, parece que nós temos aí uma pessoa que é especialista na pronúncia do nome Huawei, eu posso estar falando errado inclusive, então assim, eu tô falando Huawei, você tá falando Huawei, eu queria falar com o especialista, eu queria falar com quem tem do assunto, ela não tá aqui, a gente tem que falar pra ela subir aqui. Quer dizer que a produção vai chamar então uma especialista aqui na pronúncia, eu não sabia que a gente tinha uma especialista aqui, o pessoal não me fala isso, vão abrir as portas da esperança aí, se não tiver ninguém, eu não tô sabendo. Rodrigo, como é que chama, só, como é que é? A produção vai chamar? Eu tô vendo uma movimentação aqui nos bastidores. Diana Liu. Qual que é o nome? Diana Liu. Diana Liu. Qual foi a produção? Nossa gerente de marketing. Gerente de marketing. Mas ela, ela tá, ela tá envergonhada, acho que a produção vai ter que ver isso. Eu não quero, mas você não deu ideia, você falou pra mim assim, ó. Gente, aqui é ao vivo, não tem essa, né? Não, porque a gente já fala, a gente fala sobre isso nos bastidores, sobre a Roda Pronúncia, né? E aí ele falou, não, tem uma pessoa que é especialista, né? E tal, chama ela. Ela tá vindo, ela tá vindo. É especialista. Ela sabe sim, sim. Não, tá vindo, nós temos. Tá vindo, Diana Liu. Lá, lá é melhor, não é? Lá, ali é melhor. Tem o Hanan, Hanan também pode ir. Ah, ele que vai, ela não vai. Ela não quer ir, né? Ela não tá afim, não. Quem é que vai ser? Quem que é o especialista? Mas temos um especialista, de qualquer jeito. Hanan Wu, right? Yes. Hanan Wu, nosso... Vamos achar aqui a trigo. Nosso manager de Go to Market. Could you tell us how to pronounce Huawei properly? Huawei. Por favor, repita. Again? Huawei. Huawei. Is that right? Right? Huawei. Yes. Huawei. Pronto, tá vendo aí, ó. Tá vendo aí, aprovado. Aí, ó. A gente comentou numa outra oportunidade, Rodrigo, que a gente, o povo brasileiro, né? A gente que é de origem de língua latina, a gente tem o hábito de colocar o som do R, a gente fica Huawei, com esse R, mas eles não põem, eles falam Huawei, mas o som aí ecoa diferente na boca, né? Huawei, Huawei. É por isso que a gente fala Huawei. É por isso que a gente aqui fala Huawei. A gente nem faz o hábito aqui no loop, que eu digo, né? Mas eu percebi... Qual que é o nome dele mesmo, Rodrigo? Raunan. Como é que é? Raunan. Could you say your name, please? Raunan. Raunan. É isso. Então, eu percebi que ele acentua também o Ei. É tipo Huawei. Huawei. Não é só Huawei. Huawei também, né? Huawei. Tem um acento no Ei também? Muito bom. Aprendi mais uma hoje, né? Aprendi mais uma. Obrigado. Thank you. Thank you so much. Thank you. Your sport. Obrigado. É isso aí, viu? A gente tá... Preciso aprender a falar chinês, eu só passo vergonha. Eu tenho vontade. Chama a Simi também pra ajudar. Sim, a Simi mora lá.